Aprendi a duras penas Que quem leva um tapa da outra face Só leva mais porrada Que o romantismo e a utopia São maneiras de se fugir da realidade Que o último a sair É aquele que vai Pagar a conta Carrega todo o fardo Enquanto Todo mundo apronta Será que estou errado em tentar resistir A pobreza da sociedade Os mecenas de hoje em dia Sem bagagem de cultura Não valorizam a arte Educação e respeito Se tornando Raridade Dinheiro Trazendo Trazendo cada vez mais Felicidade As mentes vazias Onde a sabedoria Foi banida Pela futilidade Será que eu me achar Um cara diferente Soaria arrogante Eu não piso no seu pé Não me enxuto A sua mulher Não cheio os outros no volante Eu dou seta pra virar Peço licença Peço licença pra passar Só fumo na área de fumantes Não é auto-piedade Não é auto-piedade Nem tampouco caridade Só uma tentativa Sincera de ser elegante Milênios e milênios De suposta evolução E o homem ainda vive Na idade das trevas Soia Amém